Gênesis capítulo 1, deixa sua bíblia aberta aqui que nós vamos ler alguns textos dentro dos primeiros capítulos de Gênesis capítulo 1, versículo 31 é um texto resumido de tudo aquilo que nós conversaremos e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom e foi a tarde e amanhã o dia sexto e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom, Deus torna cativo todo entendimento presente a tua palavra, nenhuma distração, nenhuma dispersão de pensamentos prevaleça dentro desta casa agora, que o nosso entendimento seja renovado pela tua palavra no poder e na autoridade do nome e do sangue de Jesus Cristo, você pode confirmar dizendo amém nós estamos na nossa jornada unidos para santificar a nossa jornada conversando a respeito de santidade, de santificação e eu quero resumir aqui pelo menos os três objetivos pela qual nós desejamos que você entenda ao longo da nossa conversa ao longo da nossa conversa sobre a santidade, sobre a nossa santificação ao longo deste mês de julho o primeiro objetivo é que nós queremos que ao final desta série você deseje ardentemente pela santidade de Deus nós tentamos em nosso coração que à medida em que nós estamos avançando nessa caminhada que a santidade de Deus não seja um assunto teórico que a santificação não seja apenas uma palavra bíblica e teológica que você não seja alguém que sabe apenas definir a etimologia da palavra o que significa a palavra seja no grego seja no hebraico o que nós queremos é de que ao final deste ciclo você tenha chegado lá ou você venha chegar lá desejando ardentemente pela santidade de Deus que a santidade de Deus venha fazer parte do seu vocabulário das suas orações que a santidade de Deus venha estar fixada na sua mente seja uma referência para decisões seja uma referência de alvo seja uma referência do seu dia a dia eu oro e desejo ardentemente que nasça uma paixão pela santidade de Deus John Becker vai escrever um livro chamado Paixão pela Pureza um livro enorme mais de mil páginas contando história dos puritanos o quanto que aqueles homens decidiram 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 amar apaixonadamente a santidade de Deus e o quanto que isso interferiu em todos os aspectos da vida desses homens o objetivo da nossa série que você deseja ardentemente pela santidade de Deus o autor conta nesse livro Paixão pela Pureza a história de um jovem puritano ele amava tanto mas tanto, 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 tanto tanto a Deus que ele orava dia e noite dizendo Deus não existe encanto para os meus olhos nessa terra a única coisa que eu desejo que eu anseio é a ti é a ti remova-me desta terra tira-me desta terra porque eu quero habitar contigo e não é que Deus atendeu? amém, né irmão? vamos orar isso hoje? amém o menino morreu com 27 anos paixão por Deus paixão por Deus a gente precisa entender que o objetivo disso é que você venha amar a santidade de Deus o segundo ponto tão quanto importante é que você entenda que a medida em que nós avançamos para falar sobre a santidade sobre a santificação você entenda de que isso seja possível que seja possível existe uma grande parte da igreja que quando se fala de santidade passa rapidamente na sua mente de que santidade só Deus é santo só Deus é mas ele esquece que na bíblia no novo testamento em nenhum momento você vê os autores sagrados chamar a igreja de pecadora a igreja é tratada no novo testamento como santos como justos essa é a identidade isso é a nossa natureza é santidade somos santos então você precisa entender que a medida em que você vai aprendendo a respeito da santidade de Deus existe uma santidade compartilhada de Deus para conosco que é muito totalmente possível e em terceiro lugar é importante você entender que nós objetivamos a você entender que você não pode desistir de buscar esta santidade porque a verdade é que quando você ouve uma pregação você ouve uma orientação bíblica o seu coração é avivado o seu coração é tomado por esse desejo de melhorar de fazer novos planos de fazer novos votos de fazer novos compromissos você fala agora sim Deus agora eu vou não depois disso eu vou melhorar aí passa uma semana aí passa 15 dias e você continua assim a todo vapor mas de repente você amanhece lá um belo dia e quando você menos percebe aquela chama ah já não está mais como estava outrora você vacilou você errou de novo você quebrou o compromisso você quebrou a sua promessa e é nisso que muitas pessoas dizem assim ah isso aqui não é pra mim isso aqui não é pra mim isso aqui não é pra mim eu lembro que houve na minha vida alguns ciclos alguns 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 erros cíclicos alguns erros de que de tempo em tempo eu cometia e erros que me pesava erros que me comprometia erros que que embaraçava o meu caminho e eu sabia que aquilo entristecia Deus eu sabia que a maneira com que eu eu fazia aquilo não glorificava Deus e quantas vezes após uma pregação ou até mesmo no secreto e eu chorava e eu me quebrantava e dizia Deus agora vai ser diferente nunca mais eu vou tropeçar nessa pedra ah mas lá em vez em quando vinha eu de novo e eu lembro que todas as vezes que eu falhava especificamente nesta área eu dizia para mim mesmo não desista não desista porque haverá um dia em que você vencerá definitivamente esta fraqueza sua você não pode desistir você não pode desistir de melhorar a respeito do padrão exigido de Deus para a sua hombridade você não pode desistir do padrão do nível que Deus espera de você na sua vida cristã você não pode desistir essa esse é o grande conflito dessa vida esses embates essas essas oscilações mas você não pode abrir mão você não pode dizer olha eu não vou tentar mais você é alguém que já tentou estabelecer uma vida devocional frequente você é alguém que já aprendeu que vida devocional é uma autoalimentação inegociável e você diz não a partir de hoje todo dia eu vou levantar tal horário eu vou separar tantos minutos diários para eu me alimentar de Deus aí de repente quando você menos percebe a sua agenda já está toda atropelada e já tem uma semana que você não tem tido um tempo de qualidade no seu devocional você sabe uma coisa eu vou ficar só mesmo com o culto eu vou pro culto lá no culto já é o meu devocional e está tudo resolvido não não você não pode desistir você não pode desistir de melhorar você não pode é esse mesmo são batalhas mesmo são embates mesmo são combates mesmos ao final dessa série você precisa entender de que Deus está te dizendo deseje ardentemente pela minha santidade pela minha pureza creia de que seja possível você chegar no nível que Deus espera e exige de você e não desista mesmo com seus fracassos mesmo com seus erros não desiste chegará uma hora que você prevalecerá você crescerá você aumentará o seu nível para a glória de Deus quantos me entendem diga amém tendo dito isso hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de características da santidade nós temos aprendido que santidade em Deus tem um caráter absoluto não há nenhuma criatura que seja santo na plenitude de Deus só Deus é um Deus santo no seu sentido absoluto mas existe um nível existe um grau de santidade que Deus compartilha com a sua igreja e que seja possível que nós possamos viver e esta noite a minha missão aqui é trazer aos seus olhos o encanto por esta santidade a minha missão aqui esta noite é que você olhe para a santidade e você fala é isso que eu quero é isso que eu preciso é isso que é a chave da minha existência e qual será o ponto de partida para que nós possamos identificar as características desta santidade é olhando para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 o Deus que é santo vai criar algo santo o Deus que é santo vai criar a criação santa o Deus que é santo vai criar uma criatura santa e quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2 nós veremos que Deus vai olhar para tudo e vai dizer isso é muito bom o muito bom é Deus dizer é isso aqui não há nada mais a melhorar isso aqui chegou no ponto ideal o Deus santo olha para a sua criação e diz eu imprimi a minha natureza santa na criação eu imprimi a minha índole santa na criação e quando eu olho para tudo isso eu digo isso é muito bom aí quando eu olho para essa expressão de Deus dizer isso é muito bom eu penso de que nós conseguimos identificar algumas características dessa santidade e porque que nós devemos nos encantar pela santidade de Deus porque que nós devemos encantar pelo caminho e pela jornada da santificação em primeiro lugar eu penso de que a primeira característica que nós aprendemos no texto do capítulo 1 é de que a santidade na santidade existe liberdade olha comigo no texto do capítulo 2 capítulo 2 versículo 16 2 e 16 diz assim alguém leia aí do meio da igreja alguém leia pode ler alguém no meio da igreja leia esse texto 2 e 16 de Gênesis só o 16 só o 16 mais uma vez só o 16 por favor de toda a árvore do jardim do jardim comerás livremente o Deus santo que criou a criação santa está dizendo na minha santidade existe liberdade e por e por e por essa razão que você precisa se apaixonar pela santidade de Deus é por essa razão que eu preciso amar a santificação porque é na santidade que há liberdade sabe por quê porque a bandeira a bandeira do pecado é vícios tudo que é fora da santidade é pecado e a bandeira do pecado é vícios eu quero que vocês olhem para a tela eu eu separei algumas referências bíblicas e dentro dessas referências eu vou falar referência bíblica e vocês vão ler os adjetivos que esses textos caracterizam o pecado e vocês verão quanto que a santidade é livre e por que que o diabo quer nos tirar do jardim da santidade vamos lá vamos lá Marcos capítulo 7 versículo 21 versículo 22 toda a igreja um pouco mais alto Romanos capítulo 1 versículo 24 a 31 trabalha os seguintes adjetivos do pecado todos lendo quando possível Romanos 13 13 ogias bebedeiras imoralidade sexual depravação desavenças invejas primeira corintos capítulo 6 versículo 9 versículo 10 imorais idólatras adúlteros homens que praticam a homossexualidade ladrões avarentos alcólatras caluniadores trapaceiros galatas 5 19 20 galatas é o livro que nós estamos lendo no mês de julho vamos lá imoralidade sexual impureza libertinagem idolatria feitiçaria ódio discórdia ciúmes ira egoísmo dissensões facções facções embriaguez orgias e coisas semelantes colossensos 3 5 a 9 imoralidade sexual impureza paixão desejos maus ganância que é idolatria ira indignação maldade maledicência linguagem obscena mentira timóteo 1 9 a 10 ímpios profanos que matam pai e mãe homicidas que praticam imoralidade sexual homens que praticam a homossexualidade sequestradores mentirosos juram falsamente todo aquele que se opõe a sã doutrina apocalipse capítulo 21 versículo 8 a nossa última referência covardes incrédulos depravados assassinos os sexualmente imorais feiticeiros idólatras e todos os mentirosos é de arrepiar ou não? isso é o que a Bíblia diz a bandeira que o pecado levanta aonde que a santidade não reina fragmentos disso está lá a nódea disso tudo está lá alguns não vem todos são áreas que são despontadas uns são mais mentirosos outros são mais trapaceiros feiticeiros idólatras mas é a Bíblia nos mostrando de que como a bandeira do pecado quando ela levanta ela pesa a vida e o diabo colocou na mente da humanidade que quem pratica tudo o que nós acabamos de ler biblicamente é livre o diabo diz de que quando o marido trai a esposa ele está sendo livre não, não, não ele está aprisionado pelo adultério quando o jovem diz ah, eu posso ter relação sexual com a minha namorada o pastor não vai ficar sabendo ninguém vai ficar sabendo é porque eu sou livre não, não, não é fornicação ele está preso ele está acorrentado pelo pecado não existe liberdade ali a bandeira do pecado é vícios você não consegue se livrar de tudo isso com a força do seu braço com o seu dinheiro com a sua intelectualidade não nos livra da prisão do pecado agora eu quero que você enche o peito quero que você enche os seus pulmões porque eu vou falar para vocês a bandeira a bandeira da santidade o que que a santidade fala qual é a linguagem da santidade mas eu quero que você leia assim olha eu quero que você leia assim com entusiasmo com celebração porque que você precisa se encantar com a santidade qual é a bandeira da santidade é virtudes a santidade fala de virtudes 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 e virtudes eu falo o texto e eu quero que vocês leem com muita mas com muita garra vamos lá romanos capítulo 12 no versículo 9 a versículo 21 ódio pelo mal os inimigos que se alegra com os que se alegram choram com os que choram harmoniosos humildes não orgulhosos que se associam com pessoas de posição inferior não sábios não sábios aos seus próprios olhos não retribuidores de mal por mal que vence o mal com bem coríntios 13 4 a 7 amorosos pacientes não gostam não invejosos que não se mongoliam que não se orgulham que não maltratam que não procuram seus interesses não não guardam o povo que não se alegram com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo creio tudo espera tudo suporta Galatas 5 22 e 23 esse aqui é o texto mais clássico da vida cristã amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio Colossenses 3 12 a 15 corações compassivos bondade humildade mansidão paciência que suporta uns aos outros que perdoam uns aos outros paz gratidão Pedro 1 5 a 7 virtude conhecimento domínio próprio perseverança piedade fraternidade e amor fora da santidade não há liberdade mas dentro da santidade você vive a verdadeira liberdade do seu ser é por isso que o diabo não quer que nós busquemos a santidade o diabo não quer que você lute pela santidade porque quando você luta pela santidade todas essas virtudes vão sendo exibidas vão emanando da sua alma na santidade a liberdade a leveza aleluia 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 quem pode adorar o senhor pela liberdade que ele nos dá quem pode exaltar o nome do senhor pela liberdade que nós temos nele não tem corrente não tem guilhões não tem peso não tem jugo o jugo foi quebrado por causa da unção o jugo agora é suave o fardo é leve ele está dizendo ame a minha santidade e você será livre e você será livre e você será livre um casamento santo ele é livre um coração que é santo as suas emoções é livre uma casa que é santa esta casa é livre o diabo não consegue aprisionar não tem cadeado do inferno capaz de aprisionar um coração que é santo ele voa nas asas do espírito ele entra e sai ah bendito seja o nome do senhor a tua liberdade está na santidade a tua liberdade está na santidade alguém consegue dizer que é tocável por essa palavra alguém é tocável por essa palavra aplauda o nome do senhor aleluia aleluia o diabo quer nos fazer distante da santidade porque fora da santidade não tem liberdade não há não há não há liberdade primeira característica da santidade liberdade você é livre e o que é liberdade liberdade é a vitória do ser sobre tudo aquilo que me aprisiona tudo aquilo que me limita e tudo aquilo que me pesa vamos dizer junto liberdade é a vitória do ser sobre tudo que me aprisiona me limita e me pesa na santidade é liberdade você não está preso na santidade você não é para baixo nada te puxa para trás você é livre você é livre é por isso que Jesus era livre ele entrava e saía porque ele era livre não havia prisão de ressentimento não havia prisão de temperamento azedo ele era a alma era livre ele dormia livre ele acordava livre porque ele se tornou a nossa maior expressão de santidade entre os homens olha se a vida estiver muito pesada você precisa reavaliar porque talvez você está precisando de doses mais fortes de santidade segunda característica da santidade leia para mim 3, 2, 1 só os machos tá bom meu Deus amado que vergonha Jesus as irmãs por favor ensina esses machos aí como é que lê vamos lá 3, 2, 1 e aprendemos macho vamos lá mais uma vez todo mundo junto na santidade na santidade uau como isso encheu os meus olhos capítulo 1 de Gênesis Deus olha para a terra e diz produza Deus olha para as águas e diz produza Deus olha para o homem e diz você é fértil você vai multiplicar e a festividade estava no ventre da mulher estava no seme do homem ele olha para a criação e tudo é fértil não havia nenhum espaço no planeta terra que era infértil que era estéreo tudo fluía tudo acontecia ele liberava ele liberava uma palavra e vinha existência não havia esterilidade na criação porque aonde há vamos aonde há santidade nada é estéreo nada é estéreo aonde há santidade santidade e esterilidade são incompatíveis o diabo quer nos roubar da santidade porque ele sabe que quando nós damos as costas para a santidade a infestilidade nos contamina a gente vem aos cultos voltamos dos cultos mas não produzimos nós somos inseridos em lugares em contextos mas nós não fluimos nós não fluimos aonde que a santidade não reina aonde que a santidade não está entronizada não há festilidade olha a criação tudo acontece tudo flui tudo flui porque que eu preciso me encantar com a santidade porque quando eu vivo a essência da santidade tudo na minha vida é é é é é as minhas emoções elas são férteis os meus pensamentos são férteis as minhas palavras são férteis a bíblia diz que aonde que eu colocar as minhas mãos serão férteis a bíblia diz que aonde que eu colocar os meus pés será fértil a bíblia diz que tudo que eu fizer prosperará aonde a santidade está a festilidade será a essência e a natureza de você em tudo aquilo que você tocar é por isso que nada para Jesus amados muita gente chega para nós e fala assim pastor e aí ó eu fiquei sabendo eu estava procurando umas coisas lá em casa e eu encontrei uma vela preta eu encontrei uma vela vermelha eu fiquei sabendo é que uma fulana é macumbeira e e não gosta de mim e olha eu acho que vão colocar meu nome diz que se colocar um nome na boca do sapo o negócio de colocar farofa galinha pastor eu estou com medo esse negócio pega ou não pega faz mesmo o seguinte se tem alguém que recebeu macumba foi Jesus foi ou não foi não não vou te falar uma coisa durante os 33 anos eu penso eu 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 penso eu penso que os demônios do mundo todo foi concentrado em Israel não pensa assim uma concentração demoníaca e maligna para fazer Jesus pecar falhar macular Jesus o tempo todo se teve alguém que foi alvo de uma macumba foi Jesus foi Jesus mas diga comigo macumba diga mais alto macumba não pega em terra santa aleluia 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 blasfemavam contra Jesus murmuraram contra Jesus falaram contra Jesus mas quem diz que o que pensaram mal contra ele quem diz que o que praguejaram contra ele quem diz que quem murmuraram contra ele os olhos grandes as invejas quem diz que essas pragas impediu de Jesus frutificar quem diz que tudo que eles desejaram contra Jesus tornou Jesus estéreo ele gritou dizendo eu sou a videira verdadeira tem fruto tem fruto tem fruto tem fruto quem é tocado por essa palavra quem é tocado por essa palavra não depende de circunstância aonde que Deus te plantar vai acontecer se você viver uma vida de santidade aonde que Deus te planta nada será estéreo na sua vida quem quer receber uma palavra profética levante a mão levante a mão deixa-me profetizar para a sua vida em nome de Jesus Deus está usando a minha vida para te dizer que aonde na tua vida estiver a graça santa aonde que na tua vida houver o espírito de santidade nada será estéreo nada será infértil aonde houver santidade na sua vida assim diz o senhor tudo que o céu planta vai florescer vai florescer vai florescer quem crer nesta palavra pode aplaudir alguém sente o poder da palavra a minha alma a minha carne treme esta noite porque eu creio nisso aqui eu creio nisso aqui eu não quero eu não quero flertar com o pecado porque o pecado não esteriliza o pecado rouba a nossa festilidade o pecado faz com que a gente funciona mas não flui o pecado saqueia de nós tudo aquilo que é belo tudo aquilo que é formidável tudo aquilo que é produtivo eu quero a santidade porque na santidade não tem esterilidade na santidade os filhos não são esteris na santidade o casamento não é esteris não, não na santidade tudo será fértil para a glória de Deus terceiro lugar na santidade a originalidade tudo é original tudo é original é o pecado que roubou a nossa real identidade a nossa humanidade no pecado foi corrompida já aconteceu isso lá na sua casa? já aconteceu assim? de repente ela dá um braço dizendo assim você que é homem estranho como assim? não, não, não isso aqui não é você não alguém já ouviu isso ou não? não tem aqueles momentos da vida que parece que não é nós não é a gente e de fato não é não é um marido em Deus um marido em Cristo que Deus deu para você esposa que deu para você marido essa esposa existe uma originalidade dela que só será expressa na santidade fora da santidade essa mulher nunca será original quanto Deus a fez as emoções dela estará distorcida este homem nunca terá liderança nunca terá a liderança eficaz eficiente vibrante fora da santidade porque fora da santidade tudo é deformado fora da santidade nós construímos máscaras fora da santidade nós somos especialistas em maquiar coração fora da santidade a nossa originalidade ela é perdida mas na santidade tudo é original tudo é original o homem que a tua esposa precisa conhecer em Deus é um homem que só será revelado na santidade no terreno da santidade na esfera da santidade você será exatamente como Deus te fez em Cristo eu vou te falar uma coisa aquele homem que irrita aquele homem que ira facilmente ele não é original aquele homem duro aquele homem inflexível aquele homem não é original aquela mulher aquela mulher imprudente aquela mulher tola aquela mulher que não compreende aquela mulher que não edifica aquela mulher que não é a vinha essa mulher não é original ela não é aquela mulher que não honra aquela mulher que não valoriza o marido aquele filho que não honra o seu pai aquele filho que não honra a sua mãe a despeito de qualquer coisa esse filho não é original não é original você sabe onde que está a nossa originalidade ei aquele cristão aquele cristão que quando ele é ofendido ele fecha o coração não ele não ele não é original ele não está na sua originalidade aquele cristão que quando vem a tempestade quando vem a luta ele abandona ele se não, não, não ele não está sendo original a nossa originalidade só é revelada quando nós estamos no terreno da santidade aí você olha para Jesus você fala é isso aqui que é ser original isso aqui que é ser original no plano de Deus marido olha para Jesus lá está sua originalidade mulher olha para Jesus e você verá que lá está sua originalidade a nossa originalidade só é encontrada na santidade alguém me entende diga amém diga aí para quem está ao seu lado fala aqui fora da santidade fala aí fora da santidade você é fake news quarto lugar eu amo a santidade a santidade me encanta porque a santidade tem autoridade a santidade tem autoridade 1 e 26 façamos homens conforme a nossa imagem segura a nossa semelhança ou seja o homem está sendo criado santo 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 porque ele é santo Deus está dizendo então domina 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 sem santidade é autoritarismo homem homem que tem poder sem santidade ele será machista mulher com poder sem a santidade ela será feminista poder sem a santidade nós nos tornamos como satanás satanás é alguém que tem poder mas não tem santidade olha o que ele faz a santidade tem autoridade essa essa capacidade de não ser regido essa capacidade essa capacidade de liderar situações e circunstâncias essa autoridade de que quando o vento vem que quando a tempestade vem você levanta a sua voz e diz aquieta timar e silencia esse vento só tem essa autoridade quem dialoga com a santidade tenta expulsar um demônio flertando com o pecado já ouvi alguém dizer não pode expulsar demônio no nome de Jesus independente de quem vai expulsar porque olha é no nome de Jesus vai lá então vem contar pra mim essa história porque quando tiver um demônio eu vou te chamar a bíblia conta a história de quatro jovens que foram expulsar um demônio e chegaram lá e dizem olha nós vamos te expulsar sai no nome do Deus de Paulo ou seja no nome de Jesus sabe o que aconteceu levaram Paulo do demônio levaram uma peia dos demônios uma peia foi tão grande que até pelada e saiu sem santidade não tem autoridade está escutando pai está escutando pai autoridade sobre os seus filhos precisa emanar de uma vida santa de uma vida santa você não precisa gritar para dizer que tem autoridade está escutando mãe a sua autoridade emana de uma vida santa não precisa gritar para dizer que tem autoridade nós estamos sendo reféns nós estamos sendo subjugados nós estamos sendo estamos sendo vituperados sabe por quê porque está nos faltando autoridade mas aonde que está autoridade autoridade está na santidade na santidade você cresce na santidade você ousa mais Paulo estava na sua primeira viagem missionária e quando ele estava pregando o evangelho a Bíblia diz que uma autoridade de Roma começou a dizer de que ele estava louco que ele estava pirado e ele diz assim se Deus é na minha vida você não verá mais a luz do sol a Bíblia diz que automaticamente aquele homem fica cego e a autoridade que estava do lado dele se converteu a Bíblia diz que Paulo estava pegando gravetos para acrescentar fogo em uma fogueira e de repente vem uma serpente de dentro daquele fogo fugindo do fogo e picou a mão de Paulo e ele pegou aquela cobra sacudiu no meio do fogo e todo mundo do lado dele dizia agora vai cair esse homem é tão mal que salvou do naufrágio mas os deuses não deixam ele viver ele é o pior de nós passou um minuto dez minutos vinte minutos uma hora e quando eles perceberam que nada aconteceu com Paulo eles disseram verdadeiramente esse homem é um dos deuses sabe por quê? porque veneno de serpente não tem efeito no sangue de quem é santo no sangue de quem é santo tem autoridade para pisar em serpente e escorpião e em toda parte do mal e nenhum dano lhe será acontecido alguém é tocável por essa palavra alguém é tocável por essa palavra alguém é tocável por essa palavra viva a santidade de Deus e cresça em autoridade viva na santidade de Deus e repreenda o maligno cresça na santidade de Deus e diga basta para Satanás cresça em santidade e Deus te reveste de autoridade alguém recebe esta palavra abamburi vanzai eu sinto Deus esta noite aqui alguém está sentindo o poder da palavra aqui alguém está sentindo o poder da palavra aqui abamburi vanzai Deus está dizendo eu quero autoridade para ti eu tenho autoridade para ti eu tenho autoridade tu não é vítima tu não é um coitadinho no mundo viva a minha santidade e terás autoridade para a glória do meu nome alguém pode adorar por essa palavra alguém pode adorar por essa palavra na santidade não há dicotomia seguinte Eva isso aqui é santo isso aqui é secular não, não, não na santidade não existe essas fragmentações diga comigo para quem é santo diga assim para quem é santo nada é secular diga tudo absolutamente tudo é sagrado nenhum centímetro da criação era secular viva a santidade e o seu olhar será holístico o seu olhar será inteiro o seu olhar será total você nunca mais fará aquelas fragmentações isso aqui é secular isso aqui é de Deus não, não, não tudo é sagrado tudo é santo tudo que você vai aonde que você entra aonde que você coloca o seu pé o que você fala o pensamento que te nutre tudo, 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 tudo tudo, tudo, tudo tudo, tudo é sagrado não existe aquelas divisões que nós acostumamos a fazer não, não na santidade tudo é sagrado na santidade o princípio é comunhão ei escute aqui escute aqui olha o pecado não havia ainda entrado no mundo o pecado não havia ainda entrado no mundo e Deus deu um grito dizendo não é bom que o homem esteja só porque na santidade não existe diálogo com a solidão o princípio da santidade é comunhão quem vive uma vida santa quer estar perto quem vive uma vida santa quer estar junto quem vive uma vida santa luta pela comunhão quem respira a santidade é claro que ele entende os desafios mas ele vai ele preserva ele luta ele valoriza você nunca vai ver um santo isolado Jesus que era Jesus veja se ele decidiu viver uma vida isolada a santidade clama por comunhão mas não é uma comunhão vertical apenas mas é uma comunhão horizontal e mais e mais e mais você percebe que o que nós precisamos na verdade é de santidade sabe por quê porque quando Deus vai dar a companheira para Adão olha o que Adão vai dizer essa é carne da minha carne ossos nos meus ossos essa será chamada varoa sabe o que Adão está dizendo Adão está olhando para a mulher está dizendo você é eu você é a extensão de mim isso que a santidade faz a santidade faz que a gente vive uma comunhão tão mas tão divina tão cristocêntrica que eu não vou te ferir porque eu sei que se eu te ferir eu estou ferindo quem estou ferindo a mim mesmo porque nós somos a totalidade de um corpo então por que eu vou falar mal de mim eu não sou masoquista para machucar a mim mesmo e ter prazer nisso mas fora da santidade não fora da santidade os pronomes que nós pronunciamos é eu meu e minha tu e eles e eles e elas não, não, não na santidade tudo é nós tudo é nós tudo é nós a santidade você clama você clama deixa-me dar um testemunho aqui deixa-me dar um testemunho sei que ele é maduro para isso nós temos um irmão que está tem o que uns três anos irmão João que o irmão Thelma está na cadeira três anos e esse irmão ele está sozinho há três anos várias situações enfim ele está sozinho numa cadeira de rodas sentindo dores e dores e dores e dores e dores e dores não tem dinheiro o seu nome estava lá na fila do SUS e o irmão João soube da situação que ele estava e foi visitá-lo e já faz alguns meses que o irmão João mas o irmão Paulo e outros irmãos está dando assistência para o nosso irmão e o João chegou a pé de mim e disse pastor eu estou assim eu estou chocado porque o nosso irmão Thelma é um irmão que está sofrendo demais é que o irmão vai morrer ele vai morrer vai morrer lá sem ninguém ver essa cirurgia não vai sair e agora você pensa numa corrida uma corrida assim veloz que o irmão Paulo que o irmão presbítero João vai empenhar para articular que a cirurgia dele entrasse numa categoria de urgência pensa e hoje o irmão João chegou aqui para me falar pastor conseguimos conseguimos não havia previsão dessa cirurgia nós conseguimos dia 20 dia 29 de agosto ele vai fazer a cirurgia fala para mim o que que faz você se desdobrar você correr atrás sei lá e vim cá disse não eu vou ajudar nós estamos juntos nós somos uma família é o espírito de santidade que nos une acima das nossas diferenças é santidade é santidade que nos traz a liga é santidade que me faz olhar para você não a partir dos seus defeitos não a partir das suas imperfeições mas a partir daquilo que Deus colocou em você e que colocou dentro de mim que é o espírito santo santo de Deus na comunhão na comunhão a comunhão é o princípio da santidade eu quero terminar com isso aqui sabe por que que eu fico encantado com a santidade a santidade de Deus me encanta quando eu olho para a criação santa porque o texto vai dizer então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e saiu a carne em seu lugar e da costela que o Senhor Deus tomou do homem ele formou uma mulher e o trouxe a Adão sabe por que que eu preciso amar a santidade eu preciso amar a santidade porque quando eu vivo a santidade eu tudo que a mim se torna uma uma matéria prima para Deus confeccionar histórias sobre Deus Deus te pega Deus pega o seu coração Deus pega a sua vida Deus pega a sua história Deus pega o seu dom Deus pega o seu talento e a partir de você ele vai confeccionando coisas grandiosas olha o que Deus fez em Jesus o pai o leva para a cruz e lá na cruz uma lança é traspassado nele e quando ele estava sendo ferido ali na cruz assim como ele fez com Adão removendo uma das suas costelas para fazer a erva agora Deus está removendo algo de Cristo para formar o maior projeto desde a eternidade que é a igreja de Jesus a noiva do Cristo Deus Deus quer pegar você Deus quer Deus está gritando dizendo vive 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 a minha santidade porque você porque você não veio neste mundo por acaso viva a minha santidade porque você não veio neste mundo apenas para nascer crescer casar comprar vender e morrer não 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 eu quero que você seja uma matéria prima para que através de você eu venha construir algo muito poderoso e sublime eu quero eu quero eu quero que isso se cumpra na minha vida eu quero que isso aqui seja real na minha vida na minha casa no meu casamento eu quero que Deus me pegue eu quero que Deus me levanta eu quero que Deus me toma para suas mãos e diz eu vou te pegar através do que eu planteio você eu construirei algo grande e sublime para a história não importa o seu tamanho não importa a casa que você nasceu não importa as feridas que os sofrimentos da vida causou em você ácido se render a santidade você se torna a matéria prima de Deus para fazer coisas maravilhosas para fazer algo grandioso sobre a terra Deus está à procura de matéria prima Deus está à procura de matéria prima Deus quer ter senhorio sobre o seu dinheiro Deus quer que você pare com esta linguagem meu 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 não 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 é dele Deus pega todo meu salário pega tudo que eu tenho construa uma grande história a partir disso o meu dinheiro é uma matéria prima para tu fazer algo sublime o que eu sou o que eu tenho o que eu possuo tudo isso é uma matéria prima para tu construir algo muito maior do que eu existe uma brincadeira entre nós dizendo que quando eu fui fazer o homem Deus fez um rascunho já já que eu fiz um rascunho agora vou fazer a top aí fez a mulher viva a santidade e você será como pão Jesus era tão santo tão santo que o pai disse eu vou te pegar tu és meu tu és meu te transformarei em um pão te transformarei em um pão e esse pão será pastido nunca mais esse pão será encontrado por inteiro mas quem se alimentar desse pão nunca morrerá receberá vida e vida em abundância Jesus diz assim este é o meu corpo esse é o meu corpo que é pastido por vós Jesus estava dizendo meu pai fez de mim pegou me como uma matéria prima e transformou em algo muito mais sublime e poderoso Deus quer pegar você como uma matéria prima para para que através de você tantas coisas e realidades sejam transformadas mudadas tocadas para que a glória de Deus venha sobre a terra eu não quero eu não quero eu não quero morrer inteiro que você venha dizer esta noite eu quero a santidade eu amo a santidade porque eu quero ser essa matéria prima na mão de Deus vou te pegar vou te levar além das nações vou te levar do outro lado da rua vou te levar para além da sua família vou te levar vou te levar tu estás nas minhas mãos vou eu fazer algo que nunca subiu no teu coração recebe essa palavra em nome de Jesus vou eu fazer aquilo que nunca subiu no teu coração aquilo que os seus olhos ainda não viram aquilo que os seus pés ainda não pisaram vou eu fazer através de ti quem é tocável por esta palavra fica de pé comigo em nome de Jesus Deus aleluia 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 e então meu querido irmão e então minha querida irmã a mão de Deus te encontrará a mão de Deus te encontrará aleluia eu quero orar com você eu quero orar com você eu quero orar para que a boa mão do Senhor te conduza deixa eu te dizer uma coisa que tudo isso que nós conversamos e muito mais era para ser o natural da nossa vida Deus nos criou para viver isso mas o pecado veio e deformou tudo isso já não somos mais originais agora somos estériis agora somos prisioneiros somos escravos o pecado deformou tudo isso aí veio Jesus na plenitude dos tempos e nos deu a salvação a salvação é o retorno a esta santidade a salvação é essa condição que você recebe em Deus para viver novamente tudo aquilo que o homem viveu antes de pecar e por isso eu quero terminar para nós orarmos de que a salvação é o caminho de retorno para a santidade isso significa três coisas a primeira coisa significa de que a salvação nós recebemos a presença de um novo poder dentro do indivíduo e rompendo numa ruptura compassado por meio do arrependimento e liberação de perdão a salvação agora significa uma transformação imediata mas também gradual do caráter e da personalidade do indivíduo a salvação significa agora um poder significativo sobre o humano sobre os males desse presente século do mundo quando a Bíblia diz que você é salvo sabe o que a Bíblia está querendo dizer existe um poder dentro de você para viver tudo aquilo que está à disposição de quem é santo aos olhos de Deus eu quero orar para que todo este poder que há dentro de nós através do Espírito Santo planta água em nós para romper dentro de nós toda a natureza da santidade ah eu vou orar nós vamos orar para que este Espírito venha a fluir como rios de águas vivas rios de águas vivas rabau é faca mamundru do céu eu quero que você ore comigo agora dizendo Espírito Santo eu creio que dentro de mim há este poder que está querendo romper para fora para que eu viva todos os frutos dessa santidade não é algo inatingível não é algo inalcançável o Espírito dentro de você está dizendo eu te devolvo para este lugar eu te devolvo para este território eu te devolvo para esta natureza eu te devolvo eu te devolvo eu te levo eu te levo eu te levo eu te levo eu quero que você clame eu quero que você clame eu quero que você clame comigo para que o Espírito Santo flua dentro de você flua para te levar para esta esfera rompe para te levar para este lugar em Deus este lugar em Deus você foi salvo para Deus te devolver a este estado você foi salva para Deus te devolver a este lugar e o Espírito Santo quer tomar pela tua mão e quer te levar para lá Deus quer te levar homem Deus quer te levar pai Deus quer te levar marido Deus quer te levar para lá quem quer quem quer ser conduzido pelo Espírito para este lugar quem quer ser conduzido por esse Espírito para este lugar em nome de Jesus clame pelo Espírito comece a orar onde que você estiver fala Espírito Santo jorra em mim jorra em mim Espírito Santo eu quero viver esta santidade eu quero viver este poder eu quero viver este fruto eu quero isso para mim eu quero isso para minha casa eu quero isso para minha história eu quero isso aleluia clame por ele ore agora ore no Espírito ore no Espírito ore no Espírito enquanto você ora eu ministro sobre ti ou glória de Deus ou glória de Deus ou glória de Deus amambapau e fard quemendo luz e ergue há um rio fluindo há um rio fluindo há uma presença neste lugar aleluia deixa o Espírito fluir vai adorando em Espírito em verdade vai adorando em Espírito em verdade você que é batizado no Espírito, Ele te renova agora Ele renova o teu Espírito Ele renova a tua alma olha a variedade de língua sobre ti agora você que não é batizado no Espírito, receba agora aonde que você estiver tem batismo pra ti esta noite recebe a presença de Deus recebe o peso da presença recebe a graça da presença quem pode adorar quem pode adorar quem pode adorar quem pode adorar vai adorando o Espírito, vai adorando o Espírito Ele está te levando para este lugar Ele está te levando para este lugar Ele está te levando para este lugar adore a Jesus adore a Jesus adore a Jesus Ele está te levando